Na noite desta segunda-feira, um homem em uma moto passou em frente ao grupo de patrulhamento da polícia militar de Geminiano. A polícia logo entrou em perseguição e prendeu Nathanael da Silva Souza, natural de Picos. Com o Nathanael, a polícia apreendeu ainda um revólver calibre .38 com quatro munições deflagradas. Conseguimos apreender os dois elementos, a moto, que antes da entrada de Tainópolis. Quando nós chegamos perto dele, que eu anunciei a polícia, ele já soltou a arma ao lado, e aí ele parou, a gente mandou ele deitar no chão. E aí, hoje mesmo, ele conduziu para o acentuado flagrante. Eu voltei, uns 10 metros atrás, com a lanterna, e consegui encontrar a arma, um revólver .38, recano curto. Eu creio que eles foram para fazer algum assalto lá, algum roubo, algum curto, mas não teve êxito. Eu não sei se ele se zangou, não sei o que foi, eu sei que ele disparou os quatro tiros lá e foi preso de imediato. Você pode colocar o�� do cavalo. Eu não sei se ele é selo. Eu não sei se ele tinha medo de ver. E isso aí, quando ela vai passar, você, eu não sei se ele, eu sei que eu vou falar com ela.